Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Modo Carreira Sub-23 Episódio número 6, dois dias seguidos com Modo Carreira Sub-23, o motivo vocês já sabem né Mas enfim, vamos lá para mais um episódio sensacional de Modo Carreira Eu quase falei a frase que o Croco fala nos vídeos, mas um vídeo sensacional de FIFA 17 Mas enfim, vamos lá para o episódio de hoje, a gente enfrenta e vamos dar uma olhada no calendário Hoje temos, ó, tá ok, temos três partidas né, não sei se eu vou fazer as três galera Porque eu tenho que gravar isso aqui rápido, porque minha mãe está chegando do serviço né E quando ela chega eu não gosto de estar gravando, porque ela gosta de ligar o som etc, conversar Enfim, vamos lá, eu vou jogar contra o Wolfsburg, se é certeza E talvez contra o Freiburg eu simule com os reservas para poder jogar contra o Sport, beleza? E nisso, já ir para o dia 1 e mostrar o relatório de elenco para vocês no episódio de hoje, tá? Então vamos lá, partida contra o Wolfs, fora de casa, a gente vai com o time titular Eu espero que não passemos vergonha, vamos de preto, né, o uniforme deles é bem clarinho para confundir com amarelo É uma maravilha, Internacional 4 minutos, tempo bom, o time está titularzaço, vamos lá para a partida Olá galera, tudo bem? Aqui é Thiago Leifert e comigo aqui na cabine está Caio Ribeiro Fala Thiagão, expectativa de um grande jogo hoje, meu É muito traíra Essa é a escalação do Wolfsburg O professor vem no 3-5-2, vai jogar com 3 zagueiros, Caio Alba O que não necessariamente significa um time defensivo Dá para sair jogando e chegar ao ataque com qualidade Veja aí a escalação do Borussia Dortmund Gomes segurou a bola no corpo, mandou ali no Kaluirigi que eu não sei pronunciar Vem cruzamento, vem bola na área, não, ele tocou no Luiz Gustavo, ele vai bater para o gol O último, Horn, a primeira chegada é do Wolfs De bala, bola no Mario Gutsi, lá embaixo no Mario Reus Marco Reus fez o drible, Marco Reus é falta Fez o drible e sofreu a falta, hein E daqui eu vou marcar, hein galera, vou ter que fazer o gol daqui para vocês, hein Marco Reus partiu, bateu, Marco Reus Benaglio, vocês estão vendo que eu estou batendo falta até que um pouco melhor, né galera Sim, Andrei treinando mesmo Marco Reus, Dembemito, bola de volta no Reus Vamos para cima, vamos, passa Dembemito, isso, passou Dembemito Ah, a bola voltou, Coziello, que bolaça No de bala, vamos, faz o drible de bala, que drible Vamos para cima, bate para o gol Gol, na defesa e foi para fora Escanteio, vamos lá, é bola na área Reus, cobrou, ninguém subiu, pera que a bola voltou no próprio Reus Que domínio perfeito, meu garoto Wild, bola na área, quem sobe, ninguém, a bola voltou Calma, é do Guerreiro, isso, vamos meu português Bate para o gol na defesa, Gutsi, bateu, Benaglio Que defesa do goleiro e que lance A bola sobrou, o Gutsi pegou de canhoto, não é a perna boa Mas mesmo assim, méritos totais aí do goleiro do Wolfsburg Que fez uma excelentíssima defesa Luiz Gustavo, vem o Wolfsburg para o ataque Vieirinha, passou do primeiro marcador Cruzamento na área Gol É do Wolfsburg Mário Gomes Aí não tem jeito, né galera Bola na área, de cabeça para o Mário Gomes É caixão em vela preta, cara 1x0 para o Wolfs no finalzinho do primeiro tempo E aí está o fim do primeiro tempo, galera O jogo está bom, né A gente está jogando muito bem Mas, né, 0x0 Ou 1x0 para os caras, ó Aqui está as estatísticas parciais da partida Vamos voltar para o segundo tempo sem substituições Exatamente Vamos lá, está entrando aí quem é o Didavia esse daí É realmente, Didavia entrando aí na equipe do Wolfs Olha o Luiz Gustavo Meu Deus, galera O que aconteceu, velho Blackout no time total Meu Deus Eu nem, nem, nem sei o que dizer, cara Tomamos o gol Ah, mas o Luiz Gustavo joga pra caramba 2x0, velho Que merda White Dembélé Bola no Dybala Vamos Dybala Bate para o gol Benaglio Que defesa Bola no Dybala Lá dentro Com o Götze Devolvi Ginter Bateu Benaglio De novo Mario Gomes Vem o Wolfsburg de novo Icard Bateu Pra fora Finalmente 80 minutos de partida Galera A gente está perdendo Vai sair o Dybala Que não está jogando tão bem O Wilde também sai Pra entrar O Kataldi E o Odegar Entra aqui no lugar Do Mario Götze Boa roubada Odegar Mais uma vez Salvando nós Odegar Bateu pro gol Odegar Pega a bola Odegar Pega a bola Odegar Pega a bola Que burro Pega a bola Que golaço Odegar Está salvando O time demais Bateu pro gol Três dedos Na gaveta Que golaço Vamos lá Vamos lá Vai o time inteiro Para o ataque Como todo mundo Vamos buscar esse empate Galera Vocês vão acompanhar O finalzinho do jogo Com o Brunelli Na íntegra Temos Pua Nada de tempo Para fazer gol E ele segurando a bola Assim Vamos lá Dois minutos Dois minutos Passa voando Ah não Caramba Vamos 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 Não Meu Deus do céu Vamos embora Vamos embora Vai 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 que dá tempo Ah não deu Eles deram o acréscimo Agora o acréscimo Já acabou Enfim Perdemos Mais uma Ai ai Aí estão as estatísticas Da partida Tá ok Melhor em campo Foi aí O Car Vou pronunciar o nome Desse cara não Galera E é isso aí Partida agora Contra o Freiburgo Galera Vamos dar uma olhada Na tabela Em que posição Eles se encontram Décima sexta Tá ok Eles tem um pontinho Eu decidi galera Que eu vou jogar Essa partida Caso não der tempo De jogar Contra o Sporting Eu gravo E tento soltar um vídeo Ainda hoje Para vocês Beleza Mas é isso aí Vamos de Cores clássicas É uniforme Padrão Contra esse padrão Dos caras também Internacional 4 minutos Tempo está fechado O time reserva Vai para essa partida Vamos lá cara Vamos tentar ganhar Oi pessoal A liga continua Com o jogo de hoje Você vai acompanhar Tudo com o Thiago Leifert Sou eu E Caio Ribeiro Esta dupla fantástica O Borussia Dortmund Viveu dias complicados E busca uma recuperação Depois do resultado ruim Fora de casa Na última rodada Enfrentando o Wolfsburg Eu acho que a derrota Por 2 a 1 Tem tudo para servir De motivação hoje Thiago Meu palpite É que o time Vai buscar a vitória Para se recuperar Hoje o Borussia Dortmund Enfrenta o Freiburgo É a melhor contra a pior Defesa do campeonato Teoricamente A diferença técnica É grande entre eles Mas quando a bola rolar Tudo pode mudar Veja aí a escalação Do Borussia Dortmund Essa é a escalação Do time visitante O time vem armado Com duas linhas de 4 Bem definidas Dois na frente 4-4-2 Bem basicão Na minha época De jogador Era um esquema Muito utilizado Mas que facilitava Demais a marcação Vamos ver se Com a bola rolando O time surpreende Com alguma passagem Dos laterais Ou alguma coisa Desse campo Bola na área Pickford Boa goleirão Shirley Bola no meio Manda lá embaixo Isso Darwood Manda a bomba Darwood Para fora Fim de papo Na primeira etapa Galera o jogo Está bem ruim É só isso que eu tenho A dizer Enfim Vamos voltar para o segundo Tempo assim mesmo Daqui a pouco A gente coloca O Degar Salvador Que bolaça Pode bater Para o gol Pickford Pegou o rebote Vamos Tira Bateu Nossa Isolou Policite Vilhena Vamos Shirley Que bolaça No Vilhena Faz o corte Vilhena Mandei Shirley Bateu Puta que pariu Shirley Você não consegue Fazer gol Não tem jeito Fazer substituição Cara Fazer substituição Por enquanto Por enquanto O Shirley Ainda fica Vai saindo Somente aqui O Vilhena Vou colocar o Degar Para jogar onde ele joga melhor Porque eu estou precisando Do meu salvador Cara Eu preciso de alguém Para fazer gol Cobrei curto Cobrei errado Para falar a verdade O Degar Bateu para o gol Nenhum Degar Conseguiu Galera 74 minutos Galera O jogo está muito ruim Está muito ruim Entra Lotim Salva nós Lotim Vai entrar também aqui O Kataldi Galera Quem está mais cansado É o Dahoud Então sai você Dahoud E cara Vamos tentar alguma coisa E acabou Né galera Fim de papo Um jogo horrível Um jogo bem bosta 0x0 Com o time reserva Aí estão as estatísticas É o jogo foi ruim mesmo Né galera Não temos o que fazer O Gani foi o melhor da partida Quando o zagueiro É o melhor da partida Galera Pode ter certeza Que a partida foi ruim Onde você está? Bem Você vai demorar Para chegar? Bem Ah tá Perfeito Tchau Recebemos aí galera Uma proposta Para comandar a Rússia Eu não vou aceitar não Porque eu não conheço Jogadores russo O máximo que eu conheço Da Rússia é o Zenit Porque o Hulk jogou lá E só Né E só Partida importantíssima Agora Contra o Sporting A redenção A gente perdeu E empatou uma partida Temos que ganhar E agora vai ter Real Madrid E Légia Varsovia Galera Ah meu Deus Vamos lá para essa partida O time titular Está preparado E descansado Vamos com Esse uniforme aqui Amarelo mesmo O Sporting vai Com o verde E branco Internacional 4 minutos O tempo está bom É fora de casa Ah Vamos lá Ah Por que eu não bato Uma falta dessa No jogo Mano Só no treinamento Que injusto Olha isso Ah Vou bater mais falta não Pelo amor de Deus Não Vai só mais uma aqui Vai 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 Royce Ah que mentira Eu tenho que bater assim no jogo Esse treino é mentiroso É mentiroso A Champions Cup É a pedida do dia Ainda estamos na fase de grupos Caio Ribeiro Ah Tiagão Mas Champions Cup É sempre Champions Cup Né A promessa é de um bom jogo Com os dois times buscando os três pontos Hoje vamos ficar de olho Num grande jogador alemão Dessa nova geração Marco Reus Não se assusta na frente do gol É um artilheiro nato Confira agora a escalação da equipe anfitriã O esquema é o 4-4-2 conservador Corre o risco de ficar meio encolhido né Caio Corre O volante atrás da linha de três Me parece preocupação demais Tiago Mas pelo menos dá tranquilidade Para a defesa jogar Veja aí a escalação do Borussia Dortmund O Sporting foi fundado em Lisboa Em primeiro de julho de Perreiro Cusiello Bela bola de bala Mandou no mar e o Gantz E bateu Gol É do Borussia No primeiro lance Velho Boa Assim tem que começar o jogo Mario Gantz Finalmente Ele tá lá Pô Não podemos perder nem Fatar esse jogo aqui não Velho Que golaço do Mario Gantz Nossa Bola foi na gaveta Valeu Mario Gantz Você é foda Você é foda É nóis galera 1x0 No primeiro lance A gente conseguiu fazer o gol Agora segura a pressão galera Porque tá difícil jogar contra o Sporting Eu vou te falar a verdade Elias Vem o Sporting Com perigo Meu Deus É o Elias Ou esse aí É o Ronaldinho Gaúcho Gelson Martins Mandou pra fora A bola sobrou Elias Vem o Sporting Bateu Pra fora Fim de papo Na primeira etapa galera Um jogo que a gente tá ganhando Mas tá sendo massacrado Pela qualidade do Sporting O Sporting tá muito bem Até considero Minha internet até caiu Até considero Que o placar não é tão justo Mas né É o futebol A gente deu um chute Fez um gol Eles deram duas sinalizações Estão tocando a bola Não erram passes Os caras estão muito bem Na partida A gente tá Não tá melhor que eles não galera Não vou mentir não Tô ficando sem voz Mas vamos lá Tamo ganhando Precisamos desse resultado É muito importante E vamos pra cima deles André Que lançamento André Por que você não jogava assim No Corinthians Seu filho da mãe Elias Esse sempre jogou muito No meu Corinthians Elias vai bater pro gol Guerreiro Boa caramba Elias vem de novo Ele quer bater pro gol Mais uma vez Pra fora Opa Osou o jogo Fazer substituição galera O time tá muito Muito afobado Cara Vai sair aqui O Cusilo Que tá muito cansado Entre o Odegar Entre Vou tirar o Aids Vou colocar o Kataldi Lotinho Você não tem como Você entrar numa partida Dessa cara O Lotinho é muito fraco Fisicamente galera Não sei se ele vai Aguentar os trancos Aqui que Nem eu tô aguentando Velho Direito dos jogadores Em si Mas vamos lá Bola forte Vamos Mario Götze Isso De bala Manda lá em cima De bala Isso Bola no Royce Vamos Royce Que bela bola No Odegar Odegar bateu Na trave Ah Perdi a bola Dust Não podia ter perdido a bola aqui não Bateu pro gol Timo Horn No finalzinho Boa Timo É nóis Vamos Vamos time Vamos Tira essa bola Daí Vamos tirar Vamos tirar Caramba Bateu pro gol Laporte Que herói galera Meu Deus do céu E é fim de papo galera Que jogo Que a gente consegue A primeira vitória Na Champions League Boa time Aí está o fair play Dos treinadores Valeu Bate palma mesmo Brunelli Porque Que jogo foi esse Tô sem voz até já galera Estatísticas da partida Vocês estão vendo aí O que foi o jogo O melhor em campo Foi o Mario Guts Porque fez um gol Tá certo Nossa galera Minha garganta tá doendo muito E eu estou praticamente Sem voz já E é isso aí então galera Dia primeiro Eu vou deixar pra mostrar O relatório de elenco Pra vocês no próximo episódio Porque agora Não tem como Eu preciso terminar Esse vídeo aqui rápido Aí está o relatório Do nosso jogador Puta Ele foi pra 68 Mas o potencial Ainda é 84 Beleza Jogadores convocados Para as seleções Aí galera Dembélé Laporte Foi pra França Gutsy Royce E o Shirley Foram pra Alemanha Rugani pra Itália Guerreiro para Portugal Odibala para Argentina E o Pulisicite Para Estados Unidos Coletiva de imprensa Aqui Eu vou dar uma Motivada No Borussia Dortmund Porque a gente Não tá jogando muito bem Não galera E eu vou avançar aqui E é isso O relatório de elenco Fica pro episódio que vem Eu vou começar o episódio que vem Já mostrando o relatório de elenco Pra vocês Beleza Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Deixa um like aí por favor Se inscreva no canal Caso você for novo aqui E seja muito bem vindo Deixe um comentário E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Até a próxima Eu vejo você amanhã E tchau E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri